E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje, galera, é um vídeo atendendo a pedidos aí, que a galera tá pedindo pra eu mostrar como é que faz pra resgatar o Minecraft Windows 10 Edition. Bom, galera, primeiramente, o Minecraft Windows 10 é gratuito somente para quem tem Minecraft de PC original, tá? Se você não tem Minecraft original, você vai precisar pagar pelo Minecraft Windows 10. Ele é bem mais barato que o Minecraft original, mas tem suas limitações, vocês sabem, né? O Minecraft Windows 10 nada mais é que a versão de PC do Minecraft Pocket Edition. Então, ele é bem limitado, tá? E ainda está na versão beta. Provavelmente, ainda vão inserir muitas coisas nele pra chegar mais ou menos no que é o Minecraft normal de PC. Bom, enfim, vamos começar aqui. Primeiramente, quem tem Minecraft original tem um login, tá? Um login e senha na Mojang. É o seu e-mail e a senha, tá bom? Então, vocês vão ter que entrar nesse site que eu vou deixar na descrição, account.mojang.com, tá bom? E vão clicar aqui no login. Clicando no login, vocês vão colocar seu e-mail, sua senha, aquele e-mail e senha que vocês usam pra entrar no Minecraft normal, tá bom? É esse aí. Vocês vão entrar nessa tela aqui, ó. Depois que vocês fizerem login. É onde tem os dados dos seus jogos que vocês têm na Mojang. No caso aqui, eu tenho Scrolls, tenho Minecraft normal e o Minecraft Windows 10 Edition Beta, tá? No meu caso, já aparece aqui que o produto já foi resgatado, então, vai ser diferente pra vocês, talvez, tá? Vai ter aqui a opção Minecraft Windows 10 Edition Beta e vai ter um botão pra vocês fazerem o resgate. Vocês vão clicar nesse botão de resgate e vão ser direcionados para a página de login da Microsoft, tá? Vai servir o login do Xbox, vai servir o login no Outlook. Quem usa o Outlook como e-mail vai servir, tá? Quem não tem vai ter que criar uma conta aqui no Windows, tá bom? No login é live.com, tá? Então, quem não tem vai criar aqui, ó. Quer ver? Inscreva-se agora, ó. Não tem uma conta Microsoft? Inscreva-se agora. Mas, eu já tinha, porque eu tenho, eu já tinha a Gamer Tag do Xbox, então, eu já tinha um login, tá? O meu é arroba live.com, é dricagamer.com, mas serve também Outlook.com ou Xbox.com também, ok? Então, vocês vão fazer esse login aqui e vão ser enviados para essa página aqui. Nessa página já vai aparecer o seu código de resgate, já vai estar aqui preenchidinho e vocês vão clicar em Utilizar. No caso aqui, tá desabilitado porque eu já resgatei, então, eu coloquei 9999 porque aqui é o código do meu jogo, né? O meu código de resgate. Então, aqui vai estar o código de resgate e vocês vão clicar em Utilizar. Quando clicar em Utilizar, vocês vão ser enviados para a página da loja da Microsoft. Exatamente, essa daqui vai ter aqui o valor 34,50, se não me engano, que é o valor do Minecraft Windows 10. E vocês vão clicar nele como se vocês fossem comprar. Mas, ele já vai saber que você já veio direcionado daquela outra página lá que tem um código de resgate. Então, você vai clicar no valor como se você fosse comprar. E aí, vocês vão aguardar o download. É só isso, galera. Não tem mais nada. Se pedir para fazer login novamente na conta do Windows, vocês colocam de novo aí o seu e-mail e senha no Windows. Tá bom? É isso, galera. É simplão. Depois que terminar, você vai clicar em Abrir e vai abrir o jogo. E vai começar a se divertir aí no seu Minecraft Windows 10 Edition, tá? É basicamente isso, galera. Não tem erro nenhum. Tá bom? Bom, o vídeo é esse. Se vocês tiverem alguma dúvida depois dessa explicação, podem colocar aí nos comentários que eu tento ajudar vocês. Mas, é bem básico, tá bom? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.